Quem lidou na terra bruta pra ganhar o seu sustento, não é justo falar mal, desaforo não aguenta. Quem dormiu embaixo de árvore, muitas vezes no relento, comendo tomate verde, cheio de coroce e isento, perdido por aqueles campos num triste padecimento. Mas quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E humildade é coisa séria, tem gente que ainda abusa. Criticando as raízes, com palavras de recusa, dizendo não ser tatu, esses termos ele usa. Pra mim, quem fala um negócio desse tem a cabeça confusa. Como disse o carreirinho, o nosso mestre e professor, que apoiado numa orquestra, qualquer um é cantador. Eu querido esse rapaz, pra mim, não tem valor. E pra cantar moda de viola é muito fraquinho esse cantor. Essa é minha resposta automática.